É isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal, o Gustavo Henrique dando choque, tô chegando, agradecendo sua participação, estamos chegando já na marca dos 160 mil, na marca dos 200 mil, uma live super especial com muitas camisas, muitos blintes pra vocês que me acompanham aqui no canal. Se inscreve aí no lado direito, deixa aquele like maneiro, ativa o sininho. Rapaziada, esse aqui é um vídeo super especial pra mim, eu vou trazer logo de cara a notícia principal do vídeo, porque é uma grande notícia, porque eu sei do carinho que você e todos nós temos pelo meio a Gustavo Coedjar. A informação que eu tenho, que eu trago em absoluta primeira mão pra vocês que me acompanham é que o Tier 2 de trabalho foi negado mais uma vez pro Gustavo Coedjar. Então, dessa forma, é correto dizer que independente de acerto com o Ashton, de interesse do Everton pra Inglaterra, agora não vai ter como ele fazer mais absolutamente nada. Dentro da Europa é um mercado que se fechou pro Gustavo Coedjar. Por quê? Porque com essa segunda negativa, agora tem que se esperar um tempo, se eu não me engano, são três meses e meio pra tentar de novo, é um outro processo, é uma outra situação. Agora, pra ele, pro nosso craque, sair do Flamengo, só se vier uma proposta da Europa de outros centros, o que eu, particularmente, não tô acreditando muito ainda. Eu, pelo que eu vejo, só escuto falar do futebol italiano, mas sei que não tem nada de concreto. O que houve de concreto foi uma sondagem do Milan. Mas na Inglaterra, que era o forte, que tinha um dinheiro alto pro jogador, ele tava numa situação de acerto com o Ashton. Apesar de apenas aqui no canal Gustavo Henrique dando choque, você ter ficado sabendo disso, a situação que eu trago pra você é essa. E outra coisa, gente, eu tô sentindo que vocês estão preocupados com essa situação do Coedjar, principalmente, mas o que vem acontecendo é o seguinte, essa ausência dele por dois dias, ao invés de se representar na segunda, na quarta, é estritamente por motivos familiares, de folga. Se ele fez certo ou errado, aí o julgamento é de cada um de vocês. Mas eu tô querendo aqui tranquilizar, porque muitos torcedores ficam preocupados. Pô, Gustavo, ele não se representou. Isso aí é perigoso? Até onde eu sei, não. O que eu tô sabendo é da conversa que vai acontecer, que vai ser uma conversa entre o comando do futebol do Flamengo e também com o Coedjar. Ele vai receber um aumento, até porque é um absurdo ele receber 260 mil reais com um monte de gente aí que não joga nem um terço do que ele receber no 500, 400 e pouco, 300 e pouco. Então eu sei que ele vai ter um reajuste salarial bem substancial. E agora vamos torcer. Já que foi eliminada essa possibilidade da Inglaterra, vamos torcer para que de fato não chegue nada de outro centro, nem da Europa, nem da Arábia, nem de nenhum lugar. E que ele fique aqui no Flamengo. Porque ele é um jogador de fundamental importância para as nossas pretensões esportivas nesse segundo semestre. É impossível pensar no Flamengo sem o Coedjar. Gente, eu quero anunciar aqui para vocês. Vocês podem ver que eu não coloquei em nenhuma rede social em respeito ao carinho que eu tenho por cada um de vocês que me acompanham aqui no canal. Os que estão há mais tempo, os que estão chegando, os que chegaram há pouco tempo, os que estão desde o começo. Vocês sabem que eu primo sempre por um trabalho zeloso, por um trabalho sério e trazer sempre as informações para vocês dentro do momento em que acontece. Nem sempre a gente acerta. Mas, graças a Deus, eu tenho tido o privilégio de trazer bastantes notícias em primeira mão para vocês. Notícias que vêm se confirmando, outras ainda não se confirmaram. Mas vamos aguardar. Eu estou falando isso porque eu quero anunciar para vocês aqui em primeira mão que a partir de hoje eu serei exclusivo de vocês que me acompanham e que fizeram esse canal chegar à marca de 152 mil seguidores. Mais do que isso já, de inscritos. Pessoas que chegam aqui do lado direito, vai lá e se inscreve. Eu acabei deixando a Rádio Globo depois de oito anos e agora eu quero investir nesse projeto. Eu quero estar cada vez mais próximo aqui com vocês. Está sendo pensado, está sendo bolado um modelo super interessante. Vai haver em breve, acredito eu, que até o final desse mês, uma reformulação completa aqui do canal Gustavo Henrique dando choque. Eu tenho certeza que vocês vão se amarrar, tenho certeza que vocês vão gostar bastante porque de fato nós vamos fazer situações inusitadas, inovadoras. Até o final do ano vocês verão situações aqui que jamais poderiam imaginar que veriam num canal de YouTube. Aguardem e vocês vão conferir. De fato, eu tenho boas coisas. Algumas já estão fechadas, outras não. Muita coisa caminhando. Mas nós vamos fazer um trabalho bacana, acompanhar o Clube de Regatas do Flamengo, o nosso amor, de forma irrestreta. Atento, em cima do lance, com todas as situações, com todas as informações. Então, eu gostaria aqui de deixar meu agradecimento à direção da Rádio Globo, Marcelo Soares, Júlio Pedro, Jonas Vilandês e principalmente ao Rafael Vanderlei, que é o meu chefe, e permitiu que um dia esse canal aqui tivesse sido criado para informar a todos vocês, para debater, para fazer isso aqui em um fórum de informações. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Sistema Globo de Rádio, mas informo que o foco, o planejamento total é tudo voltado para o canal Gustavo Henrique dando choque e para você que me prestigia e para você que me acompanha aqui no canal. Então, essa informação eu deixei aqui para trazer para vocês que me acompanham, vocês podem ver, eu não coloquei nada em rede social, nas minhas outras redes sociais, nem Instagram, nem Facebook, nem Twitter, porque vocês merecem e tudo de bom que vai acontecer, vocês vão ficar sabendo aqui. Rapaziada, é o assunto que já virou, que está mala, mas eu preciso manter atualizado, eu preciso trazer informações para vocês com relação aos reforços, né, que está todo mundo querendo saber, está todo mundo preocupado. Primeiro, com relação ao Pedro, alguns comentaram comigo, poxa, você está atrasado, você não corrigiu, o Flamengo já saiu, gente. Eu vou dizer para vocês, eu sei que o futebol é volátil, eu sei que as coisas acontecem muito rápido, mas eu não vou ficar embarcando em situações que não são definitivas aqui. Então você chega e uma hora fala que está fora, que o Flamengo desistiu do garoto, que depois vai... Gente, vamos fazer o seguinte, com relação à história do Pedro, Flamengo chegando firme, contratando, beleza, a gente volta a falar desse assunto, não mais, é muito blá blá blá, é muita reseninha, muita conversinha. Rascaeta se representou, filé muito bem, tudo certo, tudo tranquilo, com o jogador do Flamengo, que é um jogador importantíssimo, treinou forte, treinou bem, está tranquilo, está tudo certo com a Rascaeta. Eu complemento falando ainda a respeito de reforço, porque a gente vem aqui e fala os nomes dos atletas, das situações encaminhadas, situações resolvidas, só que, gente, é aquilo que eu já falei para vocês, infelizmente estamos no futebol. Não é novidade para ninguém, a situação do Jameson, conforme eu vinha falando há muito tempo, o próprio Marcos Braz falou, não fui eu que vim aqui contar a história, porque vocês sabem que comigo não tem isso, o Jameson se reapresentou ao Mônaco, tem uma situação acertada com ele, mas o Mônaco não está com peça, o Mônaco tem grana, e cada vez mais dificulta o Flamengo. A palavra de um dia é a mentira do outro, a mentira do outro é a palavra do outro dia, e por aí vai. O Flamengo está com a negociação emperrada por falta de comprometimento com relação ao que eu acertado, entendeu? E com relação ao Thiago Maia, é a mesma coisa, ele não se apresentou ao Lille, quer vir jogar no Flamengo, tem a situação engatilhada com o Flamengo, é a Flamengo, mas vamos aguardar o que de fato vai acontecer nesses próximos dias, janela está fechando, o Flamengo tem que tomar cuidado, o Flamengo tem que ficar atento com essa situação. Então, é isso, nação rubro-negra, aquele forte abraço, eu quero mais uma vez agradecer pelo carinho irrestrito de cada um de vocês comigo. Valeu!